Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu tô aqui bem rapidinho, porque eu quero mostrar pra vocês o meu cabelo. Agora, fazem mais ou menos uns 4 meses de uso do kit horse. E assim, e daí desde aquele vídeo que eu fiz, né, de tipo quase 2 meses daí com o kit horse, ele já cresceu mais um montão. Vocês não reparem a bagunça que tá lá atrás, tem caixa, tem tênis por aí espalhado, mas é assim mesmo, tá? É vídeos da vida real. E aí, o foco aqui é o cabelo. E aí o cabelo, ó, ele cresceu já bastante, tá? Eu tirei uma foto aqui com essa roupa, né, do cabelo de trás, e aí a gente vai comparar com aquela primeira foto que eu tirei. E assim, ó, eu tô bem contente, porque o meu cabelo não tem mais queda, ele tá forte e cresceu mais. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu vou cortar o cabelo e eu vou mostrar pra vocês. Quando eu cortar tudo, eu acho que eu vou cortar mais ou menos por aqui, assim, tirar um bom pedaço dele, porque ele já tá bem grandão. O meu foco mesmo era a queda, que eu gostaria de tirar a queda e conseguir, tá? E era isso, o vídeo era bem rapidinho, como eu falei. E assim, ó, lembrando, pra todas as pessoas que me perguntam, o kit horse não faz milagre, não vai fazer com que o cabelo cresça do dia pra noite, tá? Isso leva tempo. Então, era isso o vídeo. Muito obrigada por vocês assistirem. Um beijo e fiquem com Deus!